Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a contratação de Claudinho e quando ele será apresentado, a dívida milionária que o Cruzeiro fez para contratar Rodriguinho e também o desfalques para a volta do Campeonato Mineiro nesse mês de julho. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Foi confirmado nessa semana que o Cruzeiro retornará no Campeonato Mineiro no dia 26 de julho. E assim, a primeira partida do maior de Minas será contra o RT, mas ainda não se sabe o horário e o local da partida. Sendo assim, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com o volante Jadson e o meia Maurício. Ambos levaram o terceiro amarelo na partida contra o Coimbra lá em março. E dessa forma, o treinador Celeste terá problemas para escalar o time, principalmente para substituir Maurício. No lugar de Jadson Silva, creio eu que ele irá optar por Henrique e até mesmo ao lado de Jean, formando a dupla de volantes. Ou Felipe Machado, que até antes da paralisação, vinha sendo titular do time. Já no caso, conta vale lembrar, vai ser mais complicado, já que Robinho, Jonathan Robert e Everton Felipe saíram e atuaram no setor. E talvez, seja angulo na ponta esquerda e na ponta direita, temos a opção dos jovens Wellington e Stênio. Lembrando que na meia é bem provável que o Regis seja o titular. E vocês, quem gostaria de ver nessa escalação? Deixem aqui nos comentários. Temos que falar também sobre Claudinho, onde de acordo com o jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro e o Cruzeiro já acertaram a transferência, onde foi um valor próximo dos 3 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador. Ele que deverá chegar a Belo Horizonte ainda nessa quinta-feira para ser apresentado pelo Clube Celeste. Lembrando que Claudinho possui apenas 19 anos de idade e terá contrato até metade de 2025. E caso o Enderson Moreira queira, já poderá ser opção na partida contra o RT. Pelo Ferroviária foram 11 jogos e 2 gols marcados no Campeonato Paulista. E na Copa São Paulo, foi um dos destaques por lá, marcando 3 gols e ao menos na minha opinião, foi um bom reforço para o Cruzeiro. Principalmente pensando a longo prazo. E por fim, temos que falar sobre Rodriguinho, onde, segundo matéria do Supersportes, o valor total da operação da sua contratação, incluindo a aquisição dos direitos econômicos, que foi 26 milhões de reais, remuneração ao longo de 36 meses de contratos, que era mais 14 milhões, direitos de imagem 9 milhões e comissões de intermediários, que era mais 3 milhões e 500 mil reais, o Cruzeiro gastou quase 53 milhões, somente para a contratação do Meia. A publicação explica que não necessariamente tudo foi pago, porque Rodriguinho, que inicialmente tinha contrato de 3 anos, foi para o Bahia no início da atual temporada. Mas a operação não estava fixada em 53 milhões. Podia ser muito mais, caso o meio campista conquistasse o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e o Mundial de Clube, nos 3 anos de contrato. Tudo porque havia uma cláusula de bônus de 650 mil para título ou se ele estivesse em campo em 70% dos jogos feitos pelo Cruzeiro em cada um dos torneios. E lembrando que o valor de 7 milhões de dólares pelo Meia, que foram divididos em 7 parcelas até o início de 2022, 5 dessas já não foram pagas pelo Cruzeiro. E de acordo com o contrato firmado na gestão de Wagner Pires, o Cruzeiro tinha que pagar 10% de juros em caso de atraso, ou seja, esse valor irá custar muito mais para o Cruzeiro futuramente. Mais curiosa ainda, foi a garantia dada pela diretoria aos egípcios, caso não honrasse as parcelas. Por meio de um instrumento de garantia de sessão, concedeu ao Pirâmides o repasse de 20% dos direitos econômicos do zagueiro Murilo, do atacante Raniel e do atacante Vinícius Popó. No ano passado, ele sofreu várias lesões e jogou em poucos jogos, somando apenas 20 partidas e 8 gols marcados, tendo a sua melhor fase quando o Cruzeiro ainda estava bem. Ainda entrou em campo duas vezes pelo time Celeste nessa temporada de 2020, antes de se transferir para o Bahia, mas enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.